Como num romance O homem dos meus sonhos me apareceu no dance Era mais um, só que num relance Os seus olhos me chuparam feito um zoom Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse tease e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz Me contou que ofereceu um drink Me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então ficando flu Como no cinema Me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz eu feito uma gema Me desmilinguindo toda o som do blues Abusou do escote Disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse please, chale no decote Disparei com as faces rubras e febril Me contou do derradeiro show Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais tis Nunca mais meluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Me contou do derradeiro show Com dez poemas Com dez poemas E um buquê Eu disse adeus Já vou com os meus Buscando a dormir Como amar esposa Disse-lhe que agora Só me amava como esposa Não como está Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais tis Nunca mais peluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais Nunca mais Nunca Nunca mais feliz